Então assim, lá nos anos 50, não sei se você tá ligado, tem um cara chamado John Boob, né? O Boob, ele escreveu o tratado sobre apego, né? Que a gente chama aqui no Brasil de apego, mas é attachment, né? Que é vínculo, né? Vínculo. Então ele tem três livros que são seminais dessa... Então uma série de pesquisas ele fez com a importância do apego, né? Mães que cuidam com muito apego dos filhos, será que lá na frente dá problema? Pelo contrário. Mais de mil mães avaliadas, 35 anos depois, as crianças que melhor tinham desempenho na vida, escolar, social e profissional, eram aqueles que tinham muito apego, muito amor, receberam muito carinho da mãe. Usa mãe porque basicamente a ciência só começou a estudar pai, a importância do pai desde os anos 70, é coisa muito recente, lamentavelmente. A gente tem muita pesquisa sobre mãe, mas pouca pesquisa sobre pai. As pesquisas sobre pai também nos dizem que pai é importantíssimo, e que o pai é um fator fundamental nessa formação. Mas o que o Bob fala, e ele testa em várias situações, é, cara, pais violentos, a criança desenvolve um monte de mecanismos de defesa também. Então você viu uma explosão de TDAH, né? De déficit de atenção. O Bob mostra, cara, ele mostra, ele estuda as crianças, e as crianças que ficaram afastadas da mãe, por muito tempo, quando vem a mãe de novo, algumas viram a cara para a mãe. O sistema de defesa é tipo, não, não, se você vai me abandonar de novo, doeu tanto ser abandonado, que eu prefiro... Ou seja, essa criança desenvolve esse desapego, e esse desapego acompanha para o resto da vida. Então tem uma série de traumas criados... E vai espelhar nos relacionamentos dele também? É, o que a gente sabe por pesquisa é que meninas, por exemplo, sem pai, se relacionam mais cedo e de forma desprotegida com outros homens. De forma carente nas suas relações amorosas. Como se buscassem o amor masculino ao longo da vida. A gente sabe que meninos sem a figura paterna tendem, e aí, é claro, não sabemos se é causal, a gente não tem isso muito claro, mas assim, parece que meninos sem os pais não têm a figura de autoridade, portanto desafiam a autoridade ao longo da vida. São os caras que vão desafiar professor, regras, leis, policial, entendeu? Tchau, 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 tchau.